Bom, Gabriel, o Havaí vai para uma partida importante, podemos até dizer decisiva, né, contra o Sampaio Correia, com a intenção do time voltar para o G4 depois de duas derrotas consecutivas. Você está chegando agora, você está procurando ter um espaço no time, como é que você está vendo essa importância do jogo do próximo sábado? É um jogo muito importante, né, com a nossa equipe, a gente tem que voltar a pontuar, para a gente voltar para o G4, é um jogo muito importante, a gente vai trabalhar a semana aí muito forte, e se Deus quiser a gente vai conseguir esses três pontos aí e voltar ao G4. Está bem ambientado já, Gabriel, como é que foi a recepção, tudo aí esses dias aí de Havaí? Ah, graças a Deus, né, foi muito tranquilo, a equipe me recebeu muito bem, vários profissionais de qualidade, é isso aí, estou me sentindo muito à vontade, e agora se Deus quiser a gente vai trabalhar para esse jogo contra o Sampaio aí, e vai dar tudo certo. Você está vendo essa briga ali para o G4, muita gente encostando, Havaí um pouquinho voltando para trás, até porque o time poderia estar muito bem classificado, até brigando pela liderança nesse campeonato, se não tivesse perdido alguns pontos, não só dentro de casa. É verdade, né, nessa equipe, no último jogo agora, a gente deu um pouco, uma cochilada, mas aí a gente acordou no segundo tempo. Nosso time é um time de muita qualidade, nos jogos a gente vem mostrando muita vontade, e a gente vai correr atrás, né, a equipe está muito fechada, a gente vai correr atrás, e vamos conseguir, se Deus quiser, o acesso e o título da Série B. Gabriel, você foi titular no jogo com o CRB, depois você acabou ficando na reserva, a gente até imaginou que você fosse começar a partida contra o Cristian, mas você acabou só entrando no segundo tempo. Você tem recebido muitos elogios, não só aqui do pessoal do Havaí, mas principalmente da torcida. Como é que está sendo isso para ti? Está sendo muito bom, né, a torcida me recebeu muito bem, vou fazer o máximo possível para agradar a todos, e é isso aí, né, porque eu jogo um estilo assim, muito assim, gostei para cima do zagueiro, e isso acaba agradando um pouco a torcida, mas é isso aí, né, a gente vai trabalhar e vai conseguir o acesso, Deus quiser. É mais fácil estar lá no campo ou encarar esse paredão de microfone aqui? Ah, é muito mais fácil estar no campo, né, eu não sou muito bom, mas a gente tem que se acostumar. É, mas fica tranquilo, em relação à briga pela titularidade, como é que você está vendo? Porque não é só você que está querendo ser titular, acabou de chegar, um grupo aí, como é que você está vendo essa briga pela titularidade aqui na Havaí? É, bem competitivo, né, tem vários jogadores de qualidade, vou trabalhar, né, vou procurar meus espaços, e é isso aí, né, deixar na mão do professor, o professor decide, quem ele decidir vai ser a melhor opção. Devagarinho, chega lá? É, devagarinho, né, esperar, né, ganhar a confiança do professor, trabalhar forte aí, e deixar nas mãos de Deus e o professor que ele escolher vai ser a melhor opção. Tinha a briga aí para a vaga do Rodrigão, né, que segue no departamento médico em recuperação da lesão, só que agora não só a vaga do Rodrigão, agora também a vaga do Rômulo, né, que acabou de sair, foi para o futebol lá dos Emirados, como é que está essa briga pela posição do Rômulo, né, que era um jogador que vinha, que era titular absoluto da equipe? É, né, a gente está vindo uma briga muito boa, né, que nem eu acabei de falar, tem vários jogadores de qualidade, e deixar na mão do professor, o professor decide, quem ele escolher vai ser a melhor opção, vou trabalhar, vou procurar meu espaço, é isso aí, deixar na mão do professor, o que ele decidir vai ser a melhor escolha. O Havaí está naquela de fazer só a sua parte ou já está na hora também de dar uma cercada que está em cima? A gente tem que primeiro pensar em fazer a nossa parte, pensar em voltar a pontuar, voltar a entrar no G4, e o mais importante é só pensar em pontuar, o resto vem naturalmente. E nesse esquema do Geninho, qual seria a posição correta, ele é mais um atacante de lado ou um atacante mais de frente que você se vê nesse time? Ah, eu não sei, né, é bem complicado, isso aí é mais para o professor responder, ele que é o comandante, ele tem que decidir qual é a melhor maneira que o time tem que jogar, e o que ele escolher vai ser a melhor opção. Então dentro dos 11 está bom, né? É verdade, né, se eu tiver, vai ser muito bom, mas aí eu volto a deixar a responsabilidade para o professor, o professor decide aí. Gabriel, o Havaí pegou um Criciúma na rodada passada aqui, na rodada anterior ele tinha vencido o líder, tinha vencido o Fortaleza, e agora vai ter pela frente um outro adversário que também venceu a equipe do Fortaleza. Então, que tipo de postura você espera desse Sampaio Corrêa, que ainda está tentando se livrar do rebaixamento? É, né, a Série B é um campeonato muito bem disputado, e isso acaba acontecendo, como você acabou de falar, o Criciúma ganhou o líder, o Sampaio que está na zona ganhou o líder, é um jogo que a gente vai focado, a gente vai procurar vitória, dependendo qual o time for, o Sampaio é um time de qualidade, se não, não tinha vencido o líder, e a gente vai para cima e a gente vai trabalhar, a gente vai focado como se fosse qualquer outro time. Beleza. Obrigado, meu cara. Obrigado. Valeu, Chão. Valeu, valeu.